Quando a gente não tem segurança, a gente fica pedindo de Deus. Como se deu de Deus, ele abençoa. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? De correr atrás de conhecimento. Quando era no sábado, meu salão era um representante atrás do outro. Era pra receber o dinheiro. Eu levava o meu dinheiro todinho pra ficar ali. Mas hoje eu peço como eu gastei dinheiro a todos. Olá, aqui Felipe Restini, Hairgram Master. Master em Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. Eu vou entrevistar a Rose Chaves, aluna do Método Liso 2.0. E que tá conquistando aí muitas coisas legais. Mas eu não vou falar nada, vou deixar ela contar como que tá sendo isso pra vocês. Bom dia, Rose. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem? Então tá bom. A Rose que tá atendendo uma cliente agora, né, Rose? Tá no intervalinho aí. É, eu já tô desde o início do curso. Porque de vez em quando eu tô tomando um tolce lácteo. Tô cansada. Fico com o Felipe. Trabalhando demais? Ai, que massa, que massa. Eu falo assim, cansada, mas feliz, Felipe. Graças a Deus, agradecido. Aquele cansaço bom, né? Aquele cansaço de missão cumprida. Graças a Deus. Rose, de onde que você é? De onde você tá falando? Qual cidade? Felipe, eu moro em Manaus hoje, mas eu sou do Pará, né? Sou paraense. Mas eu tô aqui em Manaus já há seis anos. Aí eu cheguei aqui em Manaus. Eu não tinha, assim, eu nunca tive pensamentos em se tornar cabeleireira, né? Mas eu comecei a frequentar uns salões. Aí eu fazia escova, aquele cabelo que ficava. Aí eu chegava em casa, cansei de lavar o cabelo de novo. Porque ficava aquela escova alta, fedendo a queimado. Aí eu comecei a pensar, né? E fazer um curso na embeleza. E no método da escova, eu montei um salão para mim. Não sabia nada, Felipe. Nada, 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 nada de salão. Aí uma moça foi trabalhar comigo, ela me garantiu que ia trabalhar comigo. Só que ela começou a faltar muito. Faltando, né? Aí eu ia abrir o salão todos os dias. Aí quando eu vi as pessoas atravessar a rua, que eu sabia que ia para o salão, eu dizia, misericórdia, tomara que não seja para vir para cá. Só que eu não sabia nada. E às vezes as pessoas abriam, chegavam na porta e diziam assim, moça, dá para você fazer um orçamento com o seu cabelo? E eu, mano, eu estou aqui, mas a cabeleireira não está. E daqui a pouco, mais tarde, você vem aqui, porque eu estou só aqui para ela. Porque ela não está aqui. Você montou o salão, então, sem ser cabeleireira? Você montou o salão para contratar uma cabeleireira? Sem ser cabeleireira, dá para usar escova na embeleza ainda. É um processo muito lento na embeleza, né? Quem já fez sabe que é uma vez por semana. Aí demora muito, né? Aí eu fui me identificando, fui me identificando, comecei a gostar de cabelo. Aí comecei a fazer workshop, comecei a ajudar nos cursos, né? Quando vinha aqueles profissionais que vinha do Rio, vinha profissional de fora aqui para Manaus, aí eles me colocavam para... Eu pedia, né? Para ajudar. Aí comecei a ter técnicas, assim, comecei a ter mais segurança. Comecei a assumir o salão, comecei a fazer meus trabalhos. Eu tive, tinha muito ainda, muito, assim, muito problema em avisamento, noites. Como que eu fazia um loiro e um avisamento. Aí eu vendi um salão, né? Fui morar naquele interior que está aí, eu postei a foto. Onde eu fui, eu estou morando lá. É 30, 48 quilômetros de Manaus. Eu vou e venho todos os dias, né? Aí eu montei na minha sala lá em casa, uma salinha lá e comecei a atender clientes. Só que eu tinha muita dificuldade, Felipe, assim, as pessoas faziam o alisamento, aí sempre ficava refazendo. Devido eu não fazer o processo certo, processo direitinho. Aí um dia, na pandemia, depois da pandemia, eu assistindo lá, eu nunca fui de dar, assim, as coisas na internet, assim. Sempre achei, assim, furada. E eu achava, assim, não. Aí quando eu assisti, assim, um vídeo, assim, falando, assim, se você cabelo quebra ou se o cabelo não alisa, a culpa é do profissional, assim. Eu digo, meu Deus. Aí eu tive aquilo pra mim, né? Eu disse, eu quero saber mais. Aí eu fui começando a ver. Aí, se você quer fazer um liso perfeito, se inscreve, né? Aí eu me inscrevi na hora. Não pensei. Fui logo me inscrevendo. Comecei a assistir todas as aulas, todos os dias eu tava ali assistindo direitinho. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fui, fiz a inscrição. Aí, pensa na mulher desesperada, no dia que eu fiz a inscrição. Não passou o cartão do meu filho, que era a bandeira aérea. Eu ficava, eu chorei no trânsito, falando, eu não sei nem com quem era, gente. Pelo amor de Deus. Aí o meu filho é muito cismado também. Esse negócio de internet aí, ele dizia, mãe. Aí eu passei pra ele, aí sai da aula, né? Aí ele olhou, ele disse, tá bom, mãe, eu vou passar. Mas a senhora tem certeza que isso é seguro? Eu disse, é, meu filho, com certeza. Porque eu orei e pedi do senhor que ele fosse fazer o processo. Aí eu ia sair pro interior, né? Quando eu cheguei, aí tinha dado tudo certo. Ele mandou o brinde. Quando eu cheguei, pensa. Aí eu gritava, eu chorava, eu ria dentro do carro. Eu tinha mandado, porque eu tava lá o brinde. Porque eu era, que eu já tinha sido, tava no grupo já, né? E graças a Deus, Felipe, foi o... Eu falo assim, foi de Deus mesmo esse curso na minha vida, tá? Eu só quero que... Eu só peço assim que Deus te abençoe muito. Que continue te abençoando pra te ajudar mais pessoas, né? Que tenha dúvida, que tenha pessoas que acham que elas não são capazes de fazer certo tipo de cabelo. Porque a pior coisa que tem é a gente chegar a uma cliente e você ter dúvida, você não ter segurança, né? Naquilo que você faz. E hoje eu me sinto uma profissional, hoje preparada. Eu posso pegar qualquer tipo de cabelo. E olha que eu ainda nem tive tempo de assistir todas as aulas. Eu ainda tenho muitas escolas que eu ainda vou assistir, né? Mas assim, eu hoje eu me sinto assim, preparada. E eu falo muito assim, eu tenho muitos cursos. Eu tenho tantos certificados lá em casa que vai tudo no lixo. Quantos cursos você já fez, ô Rose? Mais ou menos? Não, assim, workshop. Eu tenho vários cursos assim que a gente saía de lá tão satisfeita do workshop de uma hora. Aí eu quero certificado. E hoje eu entendo que certificado que aqui não tinha significado de quase nada, né? Porque eu continuava fazendo aquela... Por que que não dava certo meus avisamentos? Passava o produto, enrolava o cabelo aqui, colocava a touca. Que nem que falava, como que o cabelo ia alisar? Não tem como. E hoje eu sei. Eu disse, meu Deus, como que eu fiz tanta cliente? Graças a Deus eu tinha... Eu tenho bastante cliente ainda que até hoje, da época que eu fazia tudo errado, até hoje elas não me abandonaram. Tá contigo. Estão comigo. E hoje, assim, eu sou muito grata a Deus mesmo. Assim, eu levanto todos os dias, Senhor, muito obrigada. Tô cansada, vou pra casa, eu dirijo à noite, chego de casa à tarde, né? Mas eu vou agradecendo a Deus todos os dias, porque a gente não pode perder a fé, né? E você... Eu tenho uma coisa assim, a minha pastora, ela fala assim pra mim, minha filha, nós somos vencedores, porque Deus... Nós somos filha de tudo, todo poderoso. Nós não somos fracaçadas. As pessoas, assim, aquele desespero, me dá uma técnica, como é que tu faz, como é que é aquilo. E assim, eu fiz muito isso. Então, assim, o que a gente precisa é só de conhecimento certo, né? Graças a Deus, que Deus te deu essa sabedoria, né? E que você tá compartilhando com as pessoas. E eu só tenho mesmo que agradecer a Deus. E eu falo demais. Eu tinha que ligar o botão, senão... Imagina, imagina. Ai, que massa. Então, você nem era cabeleireira, montou o salão, fechou o salão e foi pro interior. Fechei o salão, porque eu dependia muito de profissionais, né? Aí eu fui pro interior. Aí lá, hoje, eu fiz um cabelo, depois do método. Aí eu fiz um cabelo, que é um cabelo que eu acabei de ver aí, que passou aí. Eu fiz esse cabelo, eu não cobrei nada. Aí ela foi pra rua, lá lanchar, lá no Irangu. E aí, quando ela chegou lá, ela disse... O pessoal lá disse, meu Deus, quem fez esse cabelo? O brilho diferente? O caimento diferente, né? Aí ela foi me falar. Ela disse quem tinha feito. Pronto. Eu ia dormir duas horas da manhã. Foi duas semanas, assim, que eu... A mamãe tá lá comigo, lá em casa, e ela dizia, minha filha, pelo amor de Deus, tu não vai aguentar, que tu não é de pé. Eu disse, mãe, Deus que me sustenta. Porque se tá acontecendo isso, é porque Deus tá permitindo. E assim, eu tomava tocilaxe, minha filha fazia massagem, acordava assim, era... Uau. É gratidão, sabe? Aquela gratidão mesmo. Muita gratidão. Esse cabelo que você falou, é esse aqui, ó? Isso, Felipe. Esse aí fez, eu passei... Aí depois eu fiz mais dois desse tamanho aí, que a mãe dela veio fazer, depois veio mais as duas filhas dela. e essa semana ela foi lá em casa lavar o cabelo e ela disse, mana, nunca minha filha tinha feito uma progressiva pra ficar assim. Sempre ela lavava depois e passava chapinha, né? E agora não, ela seca o cabelo, vai embora pra rua e o cabelo fica perfeito, perfeito, perfeito. Aqui é o seu salão, Rose? É, esse aí, eu tô aqui em Manaus. É o novo, né? Isso. Olha só que bacana. Mais um cabelo da Rose. Esse aí, esse aí, ela me trouxe já quatro. Uau! Que massa! Olha só esse cabelo. Pois é, tudo maravilhoso, perfeito, né? E assim, é muito gratificante porque assim, eu não tenho mais aquele trabalho de estar refazendo cabelo porque é muito doído quando você faz, não dá certo, aí você vai lá pra você não perder a cliente, você vai ter lá que refazer de novo porque ela te pagou, né? Ela vai querer o cabelo liso. Então, é muito, e eu entendo, eu assim, não, eu faço questão, eu prefiro de igual se ela se não desse até. Eu, pra mim, eu achava, assim, poxa, ela voltou pra refazer hoje o que fiz, sério, pode, a gente, desculpa. Né? Ai, caramba. Eu refazei, não tem que refazer, é que nem você fala, a cliente, ela tem que lembrar de você daqui dois meses, três meses, não tem que lembrar de você todos os dias, quando vai pentear o cabelo, eu queria esse cabelo liso, esse cabelo não tá. Exatamente, cliente tem que lembrar da gente na hora de retocar, não pode ficar lembrando, eu não quero que minha cliente fica lembrando de mim todo dia, o que quer dizer que meu trabalho não ficou tão bom assim. É. Eu tô meio que me sentando que eu tô nessa live, porque eu achei tão difícil eu entrar, e eu disse, meu Deus, eu não tenho tempo pra mim estar fazendo, todos os dias, né, olhando, eu acho difícil, eu acho que eu nunca vou ser águia. Tá aí, ó. Como Deus faz, olha, o plano de Deus ele é perfeito, 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 porque quando ele faz, ele não faz nada incompleto, né, ele faz tudo completo. Com certeza. Ô, Rose, vem cá, você falou um pouco, né, acho que o principal problema era que não ficava liso, como que era? O principal problema que você tinha antes do método? Era a questão de, eu tava com pouca cliente já, né, e o problema era que eu tinha aquele negócio, meu Deus, essa progressiva não dá certo, eu vou ter que correr tarde de outra, aí eu ficava pesquisando uma boa. Quando eu tava com o meu salão, eu trabalhava somente pra pagar produto, porque era um desespero. Aí chegava um vendedor e dizia, essa aqui é a lisa, né, cabelo afro. Ah, quem é a lisa, cabelo afro, a gente quer logo comprar. Aí comprava cabelo afro, pra cabelo, pra cabelo loiro, pra cabelo, de tudo quanto era jeito, eu tinha uma progressiva. E hoje? Hoje eu só tenho... E dá certo pra tudo quanto é tipo de cabelo? Só trabalho com... Não tenho mais aquele desespero, aí o dinheiro sobra, né, porque você vai tá pagando produto, né, aquele desespero de comprar aquele monte de produto que antes eu comprava. Agora eu só tenho cuidado, né, de olhar os fotos direitinho, que agora eu fiquei paranóico. Olha o tudo, gente olha, vocês vai, elas tiram o print, elas vão comprar o shampoo, e elas tiram o print e mandam pra mim. Rosa, essa aqui eu posso? Olha que massa. Aí eu disse, pode, esse você pode, ela só faz assim, ela faz, aí ela disse, teve uma que disse assim pra mim, uma do Lizy que eu fiz, ela disse, olha, eu nunca mais dou meu cabelo pra ninguém, é a primeira vez que eu fiz, né, eu nunca mais dou meu cabelo pra ninguém, porque nunca ninguém me deu tanta atenção, assim, tanto cuidado com o meu cabelo, como você tá dando, e isso pra gente, assim, é muito gratificante, né, pra uma profissional, é muito gratificante, porque a pior coisa que tem é quando alguém fala mal de você. Exato, e como que você sentiu a primeira vez que você fez o método e conseguiu fazer o liso? Uau! Como que você sentiu? Esse dia que eu me tornei, eu digo hoje, a partir de hoje me tornei o profissional. Uau! Que maravilha! A gente sempre tem aquela dúvida, porque quando você pega um cabelo que você não tem segurança, a gente fica lá, ali, pedindo, meu Deus, me usa, vai dar certo, Senhor, me abençoa que esse cabelo precisa dar certo. Por quê? Você não tem conhecimento. Quando a gente não tem segurança, a gente fica pedindo de Deus, como que Deus abençoa, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, de correr atrás de conhecimento, é que nem eu falo, eu falo com umas amigas minhas, gente, mas não somos diferentes de um médico, de um cirurgião, de um, qualquer um outro profissional, porque nós somos um profissional da beleza, nós temos que valorizar e nós temos que fazer as coisas certas, porque se não fazemos certo, vão ter consequências, né, igualmente o médico, porque ele, ele tá ali cuidando de vidas, ele tem que ter responsabilidade, ele vai ter que ter conhecimento, né, porque como é que ele vai fazer milagres, ninguém faz milagres, só Deus. É isso aí, sensacional. Então você tinha síndrome do produto milagroso? Tinha, Felipe, eu tinha, eu era desesperada, eu comprava produto, produto desesperado. Quando era no sábado, meu salão era um representante atrás do outro, era pra receber o dinheiro, eu levava meu dinheiro todinho, eu ficava ali, todinho, chegava, começava 8 horas da manhã, 10 horas, 30 horas, 4 horas, o último ramassar, 5 horas da tarde, eu passava, tinha sábado, no final de semana que eu pagava 700 reais só de produto, 100 pra um, 50 pra outro, porque ele dizia assim, ah, o Deixo vai pagando 50 por semana, mas hoje eu vejo, como eu gastei dinheiro a tudo, né, porque assim, a gente ficava pagando pra um, pra outro, pra um, pra outro, e eu não tinha aquele cuidado, aí às vezes dava certo o procedimento, às vezes não dava, é que nem assim, a gente não tem, o vendedor, ele não tem obrigação de conhecer o rótulo do produto, né, eu também já vendi muito produto, eu também já, até isso eu já fiz, eu fui vender produto e eu falava coisas que eu não sabia nem que aconteciam, mas eu queria vender, e hoje assim, eu sei que o vendedor ele faz, ele tá falando um monte de coisa, aí eu pego, vou lá, eu olho o rótulo, se servir pra mim, eu fico, se não, não, isso aqui não dá, mas eu também não vou rebaixar o produto dele, né, que é difícil pra vender. Sim, sim. Tem que ter, entender, né, que todo mundo precisa trabalhar, mas cabe a nós saber que aquilo serve pra gente. É isso aí. Você lembra como que você me conheceu? Que foi a primeira coisa que você viu sobre mim? Como que foi isso? Quando você me viu a primeira vez, você lembra? Foi num vídeo que eu tava assim, você vai, ele dá um cabelo, né, aquele, voltou, a culpa é do profissional, isso me chamou muita atenção, né, porque assim, como aquilo ali, tipo assim, falou comigo, porque eu fiz muito isso e muitas vezes cabelo de peso tava errado. Aí eu disse, eu quero saber esse negócio, e aí, o que que eu faço de errado? O que que eu faço de errado pra você consertar? E como veio a pandemia, aí eu fui, eu tava tratando, ajudando a minha mãe pra estar com problema de câncer, eu dei uma parada mesmo, assim, saí mesmo, assim, fiquei em casa, só fui dentro de casa, e quando eu voltei pra me trabalhar, eu dei que eu preciso de voltar mais um conhecimento, coisa diferente, né, porque hoje, muitas clientes, elas tão procurando, tão decepcionadas, muitos profissionais de fazer besteira, e elas tentam fazer em casa, né, porque elas já acham assim, ah, eu vou lá, faço, não dá certo, e eu prefiro fazer em casa, ou chamar a mãe, a tia, manda passar um produto que ela vai ali e compra, e muitas das vezes dá até mais certo do que a profissional, porque a pessoa, se ela vai lá no supermercado, compra o produto lá que tem a coisa, tudo perfeitinho, ela só não vai ter a técnica, né, de passar, mas às vezes acaba dando certo, né, pode dar certo, isso é culpa nossa sim, né, porque nós temos que fazer a diferença. Exato, até porque se tivesse mesmo um produto milagroso, não precisava de cabeleireiro pra fazer, não é verdade? É verdade, não precisava, porque a culpa, já tinha um produto lá, esse aqui é o milagroso, era só passar e acabou. Ô Rosi, vem cá, o que que eu falei que te fez confiar em mim? Por que que você confiou em mim e entrou no método liso? Quando você falou assim, se a pessoa não tivesse satisfeito, né, com o método que poderia pedir o dinheiro de volta, que você ia dar o retorno, o estorno do dinheiro, aí eu fui e disse, é, mandar bala, porque se ele tá falando isso, é porque ninguém é que vai devolver o dinheiro, né, se a pessoa não tiver, foi agora, agora me perguntam, eu acho que até hoje ninguém nunca pediu, eu quero meu dinheiro de volta. pediu tá doido, meu Deus do céu, porque eu, meu Deus, foi o dinheiro mais bem pago da minha vida. Uau. E eu fiz assim, foi dois cabelos, Filipe, pronto, acabou. Uau. Dois cabelos, já, digo, pronto, às vezes a gente acaba gastando, né, vai um, vai outro, vai, paga 100, dois, duzentos, trezentos reais no workshop, aí você vai ali e aprende uma técnica que é aquela coisa, a pessoa quer ali vender o produto, então a gente tá ensinando a técnica do produto dele. É que nem, uma coisa assim que me chamou atenção, que você não tem coisa assim com produto, você deixa assim bem livre, assim, o que tu ensina pra gente é ter o conhecimento do produto, da gente ter o conhecimento do produto que você vai trabalhar, do produto que vai te dar resultado. e isso é maravilhoso, né? É isso aí, putz, que massa. E quando você começou, quais foram as suas, qual foi a sua maior dificuldade, depois que você começou a aplicar o método, assim? Filipe, a minha dificuldade, assim, eu não sei, acho que eu não digo muito assim, não, não sei, não, porque assim, eu fui seguindo direitinho, né, de fazer, não deu, todos deu certo, deu certo, até um, eu fui fazer um, naquela, na semana ainda do, da progressiva, quando tu falou que dava certo, aí saíam de, meu Deus, me perdoa, porque é ruim quando a gente não tem paciente, eu tô muito impaciente, tanto que eu fui colocar o salão no modo da escova, eu já quero ir lá no final, e assim, quando tu falou que dava certo, a gente fazer o detox que é lante, fazer a progressiva, fazer as luzes, fazer a coisa, aí eu fui e fiz um, um desse aí, e eu não tinha nem, não tinha nem baixado as aulas pra gente, nada assim, eu fui na coragem, e fiz e deu certo, entendeu? Olha, ela ficou apaixonada, eu não sei nem, eu acho que eu não gostei ainda, esse cabelo, deu certo, eu fiz o retoque de raiz dela, lidei primeiro, depois eu fiz as mesmas, e deu certo, graças a Deus que deu certo, e eu não tinha nem assistido as aulas, só pela segunda progressiva, nas coisinhas que eu tinha falado, e com o detox, ele dá muita segurança pra gente, graças a Deus, e eu tinha problema assim, quando eu escovava, eu fazia luzes, eu escovava o cabelo, me dava tristeza, eu finalizava as vezes com três escovas, as escovas já cheias de cabelo, e hoje, eu fico muito, muito feliz, que eu escovo uma escova só, e termino a escova de mim, não tem aquele monte de cabelo na escova, não fica aquele, coisa porque é muito ruim, e eu falava o cabelo, e tá saindo, eu fui pra um curso, Felipe, fazer uma, fazer, fui ser assistente, né, de um profissional, eu não vou falar o nome, assim, ele é muito conhecido, sabe, veio aqui pra Manaus, já tinha cursos internacionais, aí veio aqui pra Manaus, e eu fui ser assistente dele, eu, me achando, né, assistente do cara, top demais, aí ele mandou a gente preparar, ele disse com a técnica de como ele queria fazer, as mesmas, aí ele foi contar, tinha 250 cabeleireiros nesse dia, e a gente no palco, Felipe, eu tava ao máximo, me achando lá no palco, fazendo o cabelo, e ele me deu a técnica, eu e mais outra amiga, a gente começou a fazer o cabelo, aí quando ele pegou, aqui em Manaus, é muito quente, ele pegou, acho que de 40, Felipe, no papel, pra fazer, não tinha flex, não tinha nada, a cliente veio da casa dela, sentou na cadeira, lá, modelo, né, e a gente foi fazer, não teve preparação nesse cabelo, não teve nada, e aí, começamos a fazer, ele foi contar a história da vida dele, cabelo por aqui, já, quando a gente tocava, ele tava fervendo, igual uma panela de pressão, E aí? Aí eu tava desesperada, aí ele dizia assim, aí ele me disse, as meninas, gente, eu quero mostrar pra vocês, a técnica que a gente tem, como trabalhar assim, com a gente de 40, vocês tem que parar com esse medo de vocês, de trabalhar com a gente de 40, aí eu olhava pra outra, eu dizia, e eu não tinha tanto conhecimento, tava com, acho que com um ano e pouco, tinha colocado o salão, e eu dizia pra outra assim, vai dar certo, tá quente demais as meninas, aí ele começou a fazer, e foi embora, ele foi embora, ele terminou aqui pra cima, ele mandou a gente fazer, terminou tudinho, quando chegou aqui à frente, aqui ele mandou a gente levar ela pro lavatório, o lavatório era fora lá, de onde tava sendo o curso, ficava numa salinha, quando a gente chegou lá, a Felipe não tinha uma mecha inteira, saiu tudo no papel. Caraca! Isso aqui de baixo, saíram todas, toda, 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 caía assim, a gente puxava, não tinha o que a gente fazer, é que nem o que fala, o leite derramou, não tem o que fazer, aí tirava aquelas mexinhas, ia saindo do papel, tinha outra lá, que tava chateadíssima, porque não tinha dado tempo pra fazer o cabelo dela, eu olhei pra ela, disse, Muna, agradece a Deus, e também ele foi lá e ele ficou nervoso, poxa, vocês tinham que me falar que aqui em Manaus é quente, como se o cara era profissional internacional, tinha ganhado não sei quantos tesouros de ouro, de não sei o que, fora do Brasil, e assim, veio pra cá e não teve aquela coisa assim, eu digo, meu Deus do céu, essa técnica vai pro lixo, junto com os cabelos da mulher, porque eu não quero mais não, eu quero esquecer isso aí, Deus do céu, e assim, a gente, depois, hoje, assim, eu vejo, meu Deus, tudo aquilo que eu aprendi, muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que eu aprendi, tava tudo errado, tudo errado, Manaus é quente demais, os cabelos, são os cabelos difíceis de abrir, são os cabelos difíceis de abrir, eu acho que ele imaginou assim, aqui só tem Índia, eu vou colocar o cheio de paredes, aí, meu Deus do céu, e agora eu desespero dele, pra apresentar esse cabelo, ele fez um monte de cachos, de bebelins, aí ele disse logo pro pessoal, gente, não quero ninguém tocando nesse cabelo, porque elas são curiosas, né, os fuzos são curiosas, elas querem meter a mão, querem olhar, e aí ele, ele falou que ele não queria, porque elas estavam com a mão suja, podiam mudar alguma coisa, no cabelo dela, e aí, não queria, mas não era não, era porque tava, tava muito, muito danificado o cabelo dela, tava todo quebrado. Caraca, que coisa, não? Ô, Rose, vem cá, quais foram os resultados, e as transformações, que o Método Liso, trouxe pra sua vida? O que mudou? O que mudou financeiramente? O que mudou, no reconhecimento seu, como profissional? O que mudou? O Felipe mudou tudo, 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 tudo mesmo, graças a Deus. Financeiramente, também mudou muito, porque antes eu fazia super barato, né, um cabelo assim, porque, até porque era o que valia, né, porque não tinha tudo. Quanto que você cobrava antes, e quanto você tá cobrando hoje? Você pode falar? E Felipe, posso assim, Felipe, eu fazia cabelo até, progressivo até de 80 reais, hoje, o mínimo é 300. Uau! 300, esses que eu te postei, postei aí, todos foram 300 reais, e elas ficaram muito satisfeitas, né, graças a Deus, só tem que agradecer mesmo. E aí, eu fiquei sabendo que você, acabou montando o seu salão, numa área nobre de Manaus, é isso mesmo? Não, assim, deixa eu te falar, eu morava lá, eu montei na minha sala lá, aí, como eu já, que nem eu te falei, eu tinha vendido já bastante produto, com essa pessoa que, hoje, assim, a gente tá trabalhando junto, e aí, eu tava, fui trabalhar no salão, aqui em Manaus, também numa área muito nobre, eu trabalhei um dia nesse salão, quando eu cheguei lá, sabe, um salão, acho que um dos salões mais chiques daqui de Manaus, a mulher me chamou pra ir no salão dela. Uau! Aí, quando eu cheguei lá, ela me deu uma tampinha, eu acho que não dava 5ml, eu acho, de shampoo, e um condicionador, pra lavar o cabelo da mulher, aí eu fiquei assim, eu disse só isso, aí ela disse sim, aí as meninas, ela tinha me dito, ela quer que a gente faça a milagre. Filipe, o cabelo ficou sujo, o cabelo da mulher tava gorduroso, sabe, e só com o condicionador, aí ela tirou debaixo do balcão, aquele balde, de coisa aberta, aberto, o shampoo tava aberto, o creme, o condicionador tava aberto, e ela tirava lá dentro com um negocinho lá, e a escova, 20 reais. aí eu fui, meio dia, quando ele foi e me disse assim, e aí, tá gostando do gerente do salão, Eu disse, não, não tô gostando, assim, tô gostando do ambiente, vocês são umas pessoas maravilhosas, mas eu vou te falar, porque é que vocês, sério, eu não trabalho desse jeito, não trabalho dessa forma. Isso foi antes ou depois de você entrar no método liso? Ah, agora, tá com, tá com, agora, foi agora, tá com uns 20 dias, mais ou menos. Aí eu fui, aí eu disse, eu não trabalho dessa forma, porque, Felipe, agora que eu fui fazer a escova, eu não consegui fazer uma escova legal, cabelo como? O cabelo não, o cabelo não tava lavado direito, porque só era aquele shampoo. Então, assim, eles não são profissionais, eles são administradores, e eles querem, eles lá, eles tiram lá o produto, olha, você vai fazer isso. Aí eu fui fazer um outro, fui laver o cabelo, era pra matizar, ela me deu a máscara de matizadora, shampoo de resíduo, com o cabelo loiro, o cabelo já tava num grau 4 pra 5, o cabelo da mulher tava pedindo misericórdia, ela me deu um shampoo. Eu olhei pra ela, ela vai com esse shampoo, ela disse, sim, é com esse shampoo que ela vai. Aquilo me matou, assim, eu disse, meu Deus, eu fiquei triste, 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 passei a máscara no cabelo da mulher, e não tinha mais nada pra passar. Aí eu escovei o cabelo da mulher, horrível. Aí eu fui falar pra ele, eu disse, eu não tenho mais não, não, não. Eu disse, mas por que, Rosa? Eu disse, eu disse, olha, hoje eu tenho conhecimento, graças a Deus eu tenho conhecimento, se eu correr atrás pra me aprender a fazer o certo, eu não me sinto bem fazendo errado. E pra mim não dá, não. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, eu tava chorando na mesa, contando assim, eu me senti mal, porque é muito ruim, por saber que tu tá fazendo algo errado, né? Aí o palco, aí foi, aí o palco foi, me ligou, ele disse, Rosa, esse, ele é representante dessa progressiva, que eu falo que eu casei com essa progressiva aqui, né? Ele é o representante dela, ele foi e disse, Rosa, eu tenho uma proposta pra fazer pra ti. A mulher dele é podóloga, ela não entende nada de cabelo, aí eu, tem uma cliente dele que queria passar o salão, montado, com tudo, tudo completinho. Aí ele foi e me convidou pra mim vir pra trabalhar com cabelo. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito, aqui é uma área nobre, o salão bem legal, bem montado, então assim, aí eu disse, misericórdia, Deus de Deus, aí viemos aqui, deu certo, então assim, aqui, é assim, ela tá até aqui, ela, aqui é a Cris, ela trabalha na podologia, né? E aqui ele me deixou bem à vontade, assim, aqui eu trabalho com método liso, com tudo que eu aprendi, e tô aprendendo. Que massa. E as pessoas que vão vir mais, vai ser assim, vai ser treinado, eu vou ensinar como vai ser, então assim, aqui eu tô me sentindo em casa, entendeu? É como se, é tudo que eu queria, na minha vida, e eu tava precisando agora. Era isso, entendeu? Aí a gente fez essa parceria, tá dando certo, graças a Deus, tá dando tudo certo. Que massa. Ô Rosi, você acha que um dos motivos de você ter sido convidada pra esse projeto, foi ter esse conhecimento que você adquiriu com o método liso? Ou não necessariamente, foi uma coisa mais de amizade, e etc? Foi assim, eu nunca tinha comprado, assim, produto dublal, que é à vista, entendeu? Assim, eu sempre comprasse, ficava vendo aquele monte de parcelas, aquela coisa assim, aí um dia eu comprei uma dele, e um pouco no dia já comprei outra, tudo à vista, aí eu fui e falei pra ele, na última que eu fiz, ele disse, ô Rosi, você tá fazendo cabelo, tá dando certo, né? Isso aí eu fui e falei pra ele, eu só tô fazendo um curso, e esse curso tá me dando, hoje eu tô preparada, hoje eu tô, eu tô assim, hoje eu me sinto preparada, Glauco, pra mim fazer, porque quando eu montei meu salão, ele foi um dos representantes que foi lá, ele me explicava, hoje eu falo pra ele, eu não sabia de nada, daquilo que ele tava falando dos produtos, né? Aí, Caraca. E a gente foi e disse, ó, então, a gente que tá agora, já que você tá preparada, a gente trabalha junto, porque ele, ele entende de vender o produto, né? Aí tem coisas dele, que eu falei assim, olha, graças a Deus, muitos dos produtos dele, só teve um condicionador, que não deu certo, assim, pra fazer do método riso, né? Mas as coisas dele, todas, todas, todas estão dentro do padrão, né? Pra fazer, graças a Deus. Que massa. Aí eu falei, se não tiver, pode ter a certeza, que vão encontrar outro produto, ele não tem problema. Que massa. Rose, como é que você tá se sentindo com toda essa transformação que aconteceu na sua vida? Ah, Felipe, só, que nem falei já, feliz, né? Gratidão, feliz mesmo. Que massa. Olha só, né? Em Manaus, você acabou fechando o seu salão, mudando pro interior, depois voltou pra, voltou pra, esse interior é fora de Manaus, você foi morar fora de Manaus. Fora de Manaus, é 38 quilômetros de Manaus, saindo de Manaus. Aí voltou pra Manaus, fez vários cursos. É, foi. Quantos cursos você acha que você fez? Até hoje. Eu fiz vários cursos, eu acho que eu fazia, era quase toda semana eu tava fazendo curso. Caraca. Era muito curso. E aí? Aí eu dei uma parada, né? Ultimamente eu dei uma parada que foi fazer os cursos, porque era a mesma coisa, a gente ia, em todos os que a gente ia, era a mesma técnica, a mesma coisa, aí eu já chamava mais. O que você acha que foi assim, que tem de diferente, do método lisos, pra esses outros cursos que você já fez? O que é que tem diferente? Tudo diferente. Não tem nada. Não tem nada que diga assim, esse aqui eu já fazia antes, então, tudo diferente. Que massa. Aí você vendeu, o salão foi pro interior, aí voltou pra Manaus, tinha a síndrome do produto milagroso, muito forte, né? Se livrou de tudo isso e agora tá num salão, como parceira aí, em área nobre, em Manaus. Que massa. Então veio de empresária pra cabeleireira e tá mandando bala, né? Dá uma olhada nos resultados da Rose, galera. Olha aí. Vou passar esse videozinho rapidinho aqui pra todo mundo. Olha esse cabelo espelho, hein? Uau. Como é que você se sente vendo esses seus trabalhos agora aqui, sabendo que foi você que fez? É muito gratificante, né? A gente vê assim, um trabalho que você lutou anos pra querer fazer, eu olhava assim, eu olhava aqueles resultados na internet e eu achava assim, meu Deus, como que faz isso? E hoje eu vejo assim, meu trabalho assim, sendo reconhecida, minhas clientes mandando mensagem pra mim, eu tô amando meu cabelo, meu cabelo tá perfeito, tô com a saúde do cabelo, né? Eu me preocupo muito com a saúde do cabelo. Isso pra mim hoje é muito gratificante, né? Que massa, que massa. Sensacional. Rose, antes da gente terminar, que recado que você gostaria de passar pra esses quero-queros que estão aí ávidos por conhecimento pra conseguir fazer o liso perfeito com qualquer produto, o que que você tem a dizer pra essa galera que tá nesse ponto que você tava há alguns meses atrás? Pois é, eu quero falar assim, que não existe, né, produto milagroso, que não fique correndo atrás de ir perguntando dos outros profissionais qual é a progressiva que você usou, qual é a que alisa, qual é a que alisa cabelo alto, qual é a que alisa direito, porque eu não consigo, você consegue sim. É fazer o método liso perfeito, método certinho, né, como tem que ser feito, que qualquer uma pessoa consegue. E ter confiança, e apostar mais, assim, no seu profissionalismo, e correr atrás de ter mais conhecimento, né, fazer as coisas tudo certinho, dar tudo certo. Uau! Que massa! Pois, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, por você ter aí topado falar comigo, pra inspirar essa galera a conseguir também alcançar esse sucesso que você tem alcançado. E te agradecer mesmo, acho que isso inspira e isso motiva cada vez mais profissionais pra gente transformar nossa profissão mesmo, né, em uma profissão que seja mais respeitada, em que a gente tenha mais visibilidade, que a gente realmente seja um profissional mesmo naquilo que a gente faz. Obrigado, viu? gratidão. Eu que agradeço, tá? Agradeço mesmo, que eu... Coisas que eu achei que nunca nem ia acontecer. E aconteceu, tá aí, ó. Tá aí. É, tá aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá aqui sentada me esperando, ela tá vinhada já, porque ela vai trabalhar. Tá show de bola. Então é isso. Rose, mais uma vez, obrigado. Vamos que vamos, galera. Essa foi a Rose Chaves, essa querida lá de Manaus, que tá tendo seu sucesso, tá conseguindo fazer o liso perfeito e tudo mais. Vamos que vamos. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso sempre, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.